fala aí galerinha que curte o aquaponia de quintal tudo bem espero que esteja todo mundo bem aí nas suas criações tudo mais aí para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez muito obrigado aí se você chegou aqui por uma pesquisa aí na internet chegou no nosso canal aquaponia de quintal tem mais de 500 vídeos aí quase 600 vídeos sobre aquaponia se você está pesquisando aí algum tema pessoal não achou dá uma pesquisada aí que você está colocando e depois do que você está buscando você coloca aquaponia de quintal que provavelmente aqui no nosso canal tem que você está buscando mas se ainda assim você chegou aqui no nosso canal e não era esse o vídeo que você estava buscando coloca no comentário aí Chico estou querendo saber isso e isso que a gente vai dar um jeito de fazer um vídeo aí para você beleza se eu já tiver o vídeo eu coloco o link para você facilita sua vida aí que nosso objetivo realmente é compartilhar aquaponia com todo mundo aí beleza pedindo aos nossos amigos aí que já estão inscritos que marque o sininho que compartilhe o vídeo curta o vídeo pessoal assista a propaganda aí no início pessoal não precisa comprar mas assiste aí porque você vai estar ajudando o nosso canal e se for o vídeo que você está buscando assiste o vídeo até o final também quanto mais tempo você assistir o vídeo é melhor para o canal beleza e sempre deixando aí o meu muito obrigado a todos vocês aí que sempre estão dando prazer da audiência aqui no nosso canal canal meus amigos vocês sabem que eu tenho essa piscina aqui há mais de três anos né que eu tenho essa piscina desde 2016 finalzinho do ano 2016 eu instalei ela em setembro então ela tem mais de três anos lógico pessoal que isso aqui é um é plástico né isso vai com o tempo vai se deteriorando tem plástico tem metal e vez por outra precisa de um reparo né pessoal e eu não sei qual é a vida útil dela então ela já tá comigo há quase mais de três anos vamos ver lá quanto é que ela vai durar ela já se pagou né custou na época noventa e sete reais então só que eu já tirei de peixe dessa piscina pessoal e de planta já tá pago mas assim hoje pessoal vou fazer um reparo aqui vou mostrar pra vocês aqui olha o que aconteceu aqui pessoal rasgou aqui ó o que aconteceu oxidou pessoal o metal apodreceu aqui o plástico ó e aí essa parte aqui rasgou pessoal pelo próprio peso da água não tá vazando nada ainda e aí eu pensei numa solução pra cá pessoal e eu já encontrei a solução né e eu vou colocar uma outra pedaço de manta aqui vou colar pessoal com cola de sapateiro e eu vou fazer isso gravando pra vocês verem aí outro detalhe que observei aqui pessoal esses pés aqui ó eles estão oxidando ó e por dentro aqui ó esses que ficam na lateral aqui ó esse aqui não ele fica afastado ó tá tranquilo ó esse aqui pessoal o que que eu vou fazer como eu vou ter que fazer uma graxa eu vou limpar e vou passar uma graxa que a graxa ela ela protege o metal né a umidade que eu que caso o que causa oxidação só a umidade aqui eu mesma coisa vou limpar né que eu vou passar uma graxa antes de eu botar o pedaço de napa e aí o que que acontece eu tava pensando o que que eu ia colocar pra colar aqui né e eu tinha uma piscina velha aqui em casa pessoal jogar é no que tava por aqui infelizmente a gente foi fazer uma limpeza aqui em casa eu joguei né e aí eu fui hoje comprar cola lá no meu amigo do material de construção que eu queria deixar um abraço lá por é material de construção né França material de construção felizmente proprietário já é falecido era um grande amigo meu mas o carro está lá e ele me atendeu né e aí eu conversando com ele ele falou Chico tem um pedaço de lona jogado aqui no meu quintal e aquelas coisas do destino pessoal me dá sorte quando eu fui lá pegar o pedaço de napa pessoal que ele tinha lá ó ele tinha esse pedaço aqui ó exatamente numa piscina grossa daquelas grandes como essa aqui pessoal é o mesmo material e para completar a sorte eu percebi que essa parte aqui que eu já cortei e lavei ela tem o próprio encaixe aqui pessoal do ferro ainda e mostrar aqui para vocês caiu que eu lavei do tempo a secar o próprio encaixe aqui pessoal ó onde o ferro passa ainda tá e aí para ser mais completo ainda a sorte essa parte que eu cortei é a parte do canto que tem aqui ó e abertura aqui onde fica esse canto aqui pessoal isso aqui fica assim ó mostrar para vocês aqui ó só uma mão pessoal vou só montar aqui para mostrar isso aí pessoal fica assim ó olha aí ó e essa parte aqui ó é justamente a abertura dessa essa abertura aqui ó que vocês estão vendo aqui ó ó e aí o que que eu vou fazer eu vou colar peço pessoal esse pessoa esse pedaço aqui ó aqui ó vai ficar colado aqui ó ó a mente tirar esse prendedor aqui é tudo aqui gravado ao vivo não tem tem então esse pedaço só ele vai ficar assim ó que vai ser colado aqui com a cola de sapateiro quando vai entrar o ferrinho vai entrar novamente aqui ó, né, essa abertura, aqui eu tenho a parte desse encaixe aqui, eu vou colar com cola de sapateiro, por que que eu vou colar cola de sapateiro pessoal? Devolver lá pro sol esse cara aqui, e eu já vou dizer pra vocês porque que eu vou usar cola de sapateiro, não vamos cortar o vídeo não, vamos fazer tudo uma sequência só, ficar meio maluco aí o vídeo pessoal, mas a minha voz tá aí pra vocês, deixar secando aqui, aqui pessoal, vocês lembram que eu tenho até um outro vídeo aí, que eu fiz esse remendo ó, o mesmo material pessoal, olha aí ó, e colou e ficou 100% pessoal, cola de sapateiro, beleza? Já comprei a cola pessoal, até aqui ó, 9 reais, foi lá no meu amigo material de construção, que Deus o tenha, e 9 reais, a manta eu ganhei de presente, vou baixar a água desse sistema pessoal, tem que desligar aí, baixar a água, perder um pouco de água infelizmente, mas aí eu completo com a água do meu poço, beleza? Então esse vídeo vai ficar, vai ficar um vídeo longo pessoal, mas é um aprendizado aí pra todos nós, vamos lá? Vou desligar o sistema agora pessoal, baixar a água, e vou na sequência, continuando aí com o vídeo pra vocês. Lá galera, continuando com o vídeo aí ó, eu baixei a piscina aí pessoal, pra vocês verem aí, pela marca da biologia aí ó, né? Parece que não tá seco, deixa eu pegar aqui um ângulo melhor, aqui ó, vocês verem aí ó, aqui é a marca da biologia, a água tá ali embaixo agora, mas ainda assim eu deixei ligado né, eu fiz tirar o cano do overflow ali, o cano interno, deixei isso, pra poder continuar circulando água aqui, pra só aí meus peixinhos ficarem numa boa aí ó, já tem esses latas aqui né, ainda tem esse caralho aqui, eu já tentei eliminar esse caralho aqui de dentro aí, ô, coisinha difícil, sempre fica um ou outro escondido aí, e aí o que que eu fiz, eu afastei aqui ó, esses pés aqui pessoal, eu afastei um pouco pra cá, eles estavam muito pra lá, você vê que fica a marca aqui, eu vou limpar isso aqui depois e colocar um, quando eu encher, se ela ainda colar aqui, eu vou colocar um pedaço de lona, dessa lona aqui, eu vou colocar aqui, forrando aqui, rolar aqui, colocar, pra não ficar a parte do metal, apesar de que esses aqui não estão oxidados, eu percebi, quem mais tá oxidando são esses aqui ó, não sei qual é a relação desses dois aqui ó, os outros estão todos bacanas, esse aqui tá legal, esse aqui tá um pouquinho oxidado, eu vou dar uma, e aí pessoal, aqui eu baixei ó, a lona já tá na condição que eu quero, eu vou fazer uma limpeza aqui ó, pra poder passar cola aqui e poder colocar a, tem um arame que eu coloco pessoal, pra dar uma sustentação, eu vou tirar esse arame pra poder soltar essa parte aqui ó, e aqui eu vou ter que apoiar né, pra não baixar, senão vai, vai baixar a água de uma vez, né, então isso aqui eu precisaria na verdade de alguém pra tá me ajudando aqui, como eu tô sozinho em casa com meu netinho, meu netinho não tem condições de me ajudar, então eu tenho que me virar sozinho, o que que eu vou fazer, vou tirar e colocar um apoio aqui pessoal, pra apoiar aqui, a mesma coisa eu vou fazer ali, usar criatividade, pra poder tirar aqui, pra poder botar aquele, aquela pedaço de lona lá que eu já mostrei pra vocês aí no início, beleza, então, vou fazer isso, na sequência a gente já volta aí com o vídeo. E aí, continuando, detalhe legal aqui amigos, eu tirei aqui ó, nem precisei colocar nada, a própria piscina se sustenta aqui ó, como ela tá vazia pessoal, metade de água só, essa aqui não baixou ó, ficou apoiado aí, legal né? E aí não precisei nem colocar apoio aqui, esse ferro realmente pessoal, ele tá bastante deteriorado, eu pego ferrugem aqui no finalzinho pessoal, onde ele encaixa aqui ó, ele tá com uma oxidação quase total aqui ó, né? E aí eu vou ter que ver o que que eu faço aqui, vou dar uma reforçada aqui, agora como eu não sei né, vou tentar um jeito aqui. E vou limpar ele né, vou passar uma graxa depois, e essa parte aqui tá bem tranquila, a parte do pé não tem muita oxidação, mas, isso aqui também, isso aqui daquela outra piscina ali pessoal, só que aquela piscina ali eu tô guardando ela como experiência de biotropos né, então, ela tem alguns furinhos, eu vou ter que remendar, furos, micro furos, isso aí eu remendo tranquilo, e eu não vou botar esses pezinhos novinhos não, porque essa piscina ali eu vou usar ela numa base de cimento, então vai ficar melhor. Essa aqui foi minha primeira piscina pessoal, então, já tá durando mais do que, já se pagou, mas eu não vou desistir dela ainda não, ela já quer desistir de mim, mas eu não vou desistir dela ainda, eu vou remendar essa piscina né, vamos lá? Então agora eu vou fazer a limpeza disso aqui pessoal, passar uma graxa aqui, limpar e colocar aquele pedaço de manta aqui, com cola, obviamente, na sequência eu vou mostrando pra vocês aí. Aí amigos, agora eu já medi aqui o tamanho exato, ó, da pedaço de manta, ó, a abertura vai ficar exatamente aqui, é onde pega o pé pessoal, então ele vai ficar nessa condição aqui ó, vou colar ele aqui ó, na mesma altura aqui ó, pra depois passar o ferrinho por dentro aí, e essa parte aqui, ela fica pro lado de fora né, que eu já observei nas outras aqui ó, então, o que que eu vou fazer agora pessoal, passar cola, passar cola dos dois lados lados aqui ó, e aqui, e depois eu vou colar, e a última etapa, montar de novo os ferrinhos e esperar secar, beleza? Cola de sapateiro pessoal, essa cola simples aí, eu passo ela na parte que vai ser colado ali ó, né, e vou passar lá também, essa cola ela precisa ser passada dos dois lados, dá um tempo né, que na latinha, geralmente vem explicando pessoal, o modo de usar, você lê aí, bastante, simples, não tem segredo, e é, você segue exatamente como tá dizendo aqui pessoal, não tenta fazer diferente, se você fizer diferente, é, não dá certo, então, tenta seguir exatamente a, o modo de usar que tá escrito geralmente aqui na latinha, às vezes varia de uma pra outra, mas na maioria pessoal, você passa aqui, passa lá, espera uns 10 minutos, depois que você cola lá, ela é diferente daquela cola instantânea que a gente coloca de uma vez só, beleza? Mas o certo é, você lê na latinha o modo de usar, que ele vem aqui ó, modo de usar, vou ler pra vocês aqui ó, a superfície a serem coladas devem estar isentas de óleos pó, gordura, etc, aplicar uma camada do adesivo nas duas partes a serem coladas, aguarde a secagem durante alguns minutos, antes de juntar as partes, esses alguns minutos pessoal, vou dizer pra vocês, 10 minutos, qual é o detalhe? Você coloca o dedinho aqui ó, quando o seu dedinho não tiver marmelando, você vê que ele tá só já querendo grudar, é o ideal, eu já fiz os testes, a maioria pessoal é 10 minutos, beleza? Vamos lá, vamos, mão a obra agora, passar tinta, passar tinta não, passar cola aqui, eu uso um pincel pessoal, pequeno, eu vou passando pra não melecar o dedo né, vamos lá? É gente, o que que eu faço? Eu uso esse pincelzinho aqui ó, eu vou como se eu estivesse pintando isso aqui ó, vou passando cola aqui ó, uma camada fina pessoal, não precisa passar muito não, e vai passando nele todo pessoal, como se eu estivesse pintando essa peça aqui ó, beleza? Vamos terminar aqui com as duas mãos, fica melhor, só pra vocês verem como é que eu faço pra passar tinta, a tinta não, tô louco pra pintar esse negócio, é cola pessoal, cola de sapateiro, vamos lá, vamos terminar aqui. Né meus, passei cola aí, você vê que tá brilhando né, passei aqui também ó, que detalhe pessoal, não esquece de limpar, né, o máximo que você puder tirar de sujeira, daí eu passei uma esponjinha com água aqui ó, deixei secar pessoal, tirar essas rebarbazinhas aqui ó, com a tesoura, e aí eu vou aguardar os dez minutos pra colar as duas superfícies aí, beleza? Cola contra cola. É meu, já juntei as duas partes aqui ó, respeitei a altura aqui ó, aonde vai passar aqui o ferrinho novamente, mesma coisa aqui né pessoal, esse ferrinho aqui ele vai ficar aqui por dentro, depois eu vou retirar ele, até porque ele tá com uma dobra ali, eu vou ajeitar ele pra encaixar ele aqui por dentro, importante pessoal, é isso aqui ó, vocês vê aí ó, as duas bordas aqui ó, ficaram ó, elas vão ficar unidas aqui, qualquer pontinho aí que você vê que não tá ó, vai colando pessoal, com o dedo aí, porque essa cola ela, ela realmente ela pega e pronto, ela não larga mais não, você vê que não ficou aqui dentro, você vê que parece a mesma peça, algum rebarbazinha ficou aqui ó, isso aqui não tem problema não pessoal, o problema é que aqui nessa parte aqui já tá colada, beleza? E aí o que que eu vou fazer pessoal, vou deixar secar logicamente aqui, não vou mexer mais nisso aqui hoje, esperar o tempo de cura dessa cola aí que é média pessoal, pra ela ficar legal mesmo, doze, vinte e quatro horas, eu vou deixar aqui de hoje pra amanhã, né? Pra amanhã que eu finalizo o vídeo, vocês vão assistir tudo de uma vez só, mas batalha grossa de hoje, já finalizei, né? Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês ó, eu peguei os ferro, pessoal, vocês viram aí que estavam feio, já limpei ó, coloquei aqui no sol, estão prontos pra receber a graxa, né? Vocês viram como eles estavam aí no início, o que que eu fiz pessoal? Eu usei, eu fiz uma, eu lixei na verdade, né? Só que como é que é o lixo pessoal, eu uso esse pedra de esmeril que a gente compra pra mola fácil, olha aí ó, eu passo essa parte aqui, vou tirando o grosso embaixo d'água mesmo pessoal, e depois eu coloco no sol, que aí o sol tira toda a umidade, e aí eu vou passar graxa, tá aqui a graxa pessoal, vou passar graxa aqui ó, como eu não vou poder pintar, eu tive uma outra ideia, eu vou pegar aquele filme plástico que a gente tem em casa pra colocar em alimento, e vou enrolar aqui por cima da graxa, uma ideia, se tiver outra ideia, você deixa no comentário aí pra mim, o certo pessoal é você limpar com prime, né? Lixar bacana e pintar uma tinta óleo branca, como eu não tenho pessoal aqui no momento, eu vou colocar essa graxa, depois aí quando eu tiver uma tinta branca, eu vou tiro a graxa novamente com prime aqui o tina, né? Lixo, dou um seladorzinho que tem também, vem de latinha, e pinta branquinho de novo pessoal, fica legal, essa parte aqui do ferrujo eu já tive uma ideia aqui, vou colocar um pedaço de tubo aqui de PVC mesmo pessoal, eu acho que o tubo de meia, o de vinte, ele vai caber legal aqui, se ele não couber eu vou dar um cortezinho nele pra ele ficar menor e vou encaixar ele aqui dentro pessoal, a criatividade é tudo, criatividade na aquaponia ela é tudo, eu trabalhei vinte e sete anos em fábrica no Distrito Industrial de Manaus, aqui na famosa outrora Zona Franca, em fábrica de televisão, pessoal de rádio, e eu trabalhei desde o início lá no chão de fábrica, eu fui montador, eu fui operador de máquina, e a gente aprende pessoal nas empresas, na época que eu trabalhava, né? Não é essa facilidade de hoje não aí, que todo mundo já entra lá só pra apertar botão. Na minha época a gente pegava mesmo no batente, e eu trabalhei com muitos engenheiros, muitos técnicos, pessoas que usavam muito a criatividade, eu acabei aprendendo pessoal, a usar a criatividade em tudo na minha vida, então eu não desperdiço nada, eu, tudo eu dou um jeito, pra vocês terem uma ideia pessoal, essas lâmpadas LED aqui ó, eu aprendi a consertar elas, tem aí no YouTube, ela queima pessoal, é só um LED dela que queima, como elas são vários LEDs, você vai lá, identifica, tem como identificar, e você coloca um ponto de solda lá onde queimou e pronto, a lâmpada fica boa pessoal, pô, mas eu tenho uma lâmpada aqui que eu consertei com mais de ano, eu comprei, ela queimou e eu consertei, ela tá boa. E então pessoal, a criatividade na aquapunia é tudo, tá bom? Então a gente vai esperar agora secar aquilo ali, curar, né? Porque agora é curar mesmo, e amanhã a gente vai montar isso aqui. Daqui pra amanhã eu vou arranjar uma tinta branca, né pessoal? E já tá com uma tinta aqui, vou ver se, que por causa de repente tem alguma tinta por aí, tinta óleo, eu não sei se tem tinta óleo aqui em casa, vou procurar. Beleza? Na sequência a gente continua com o vídeo aí. Aí galera, como eu falei aí há pouco, ó, coloquei aqui uma graxa, rolei um filme pessoal, esse plástico a gente usa aí pra colocar em, conservar alimento. Como isso aqui vai ficar lá por dentro, pessoal, não há necessidade de eu pintar, né? Esse aqui também eu passei uma graxa, ele não tá muito, mas aí depois eu vou conseguir uma tinta branca e vou pintar ele, vai ficar bonitinho. Outro detalhe, eu falei pra vocês aqui, ó, tem essa parte que tava, que o cano de 20 provavelmente daria certo aqui, olha aí galera. Não é provavelmente não, é certeza absoluta agora, ó. Só com uma mão, peraí. Encaixar aqui. Pronto, já coloquei aí, ó, o cano de 20. Ele deu certinho, pessoal, aqui, ó. Já foi, ó. Então isso agora tá reforçado, ó. Cano de 20 aí dentro, ó. Coisa quando tem que dar certo, né pessoal? Elas dão certo. Precisei fazer nada, só colocar o pedaço de cano aqui, ele vai dar apoio aqui. E aí, eu já deixei secando ali, pessoal, desde ontem, né. E hoje a gente vai montar lá, beleza? Vamos lá na sequência do vídeo. Nesse que eu já coloquei, ó, o tubo, ó, no caixa dele aqui, ó. Aqui tive que fazer um pequeno arremate, já passei cola aqui e aqui, depois eu vou colocar isso aqui, ó. Aqui é onde finaliza a parte que eu coloquei, ó. Tá colado. E aqui a parte da piscina que tava rasgada aí no início do vídeo, vocês vão entender. Aqui eu tirei um pouco desse pedaço aqui, pessoal. Pra quê? Pra ficar igual aqui, ó. Aqui eu observei que é diferente, ó. Tá? Então, vou respeitar a mesma configuração aqui, ó. Aqui eu vou colocar o tubo que eu tirei também, pessoal, pra dar uma limpada nele. Vou montar o pezinho aqui. Fazer esses acabamentos aqui, ó. Essas rebarbazinhas que ficaram aqui, eu vou... Depois de colocar o tubo, eu vou colar igual como eu tô fazendo aqui, ó. Já passei cola, pessoal. Isso aí vai ficar assim, ó. Vê aí que a cola já secou, ó. Já você consegue fazer o acabamento aqui, ó. Fica uma situação bem legal. Né? Então, vamos continuando aí a batalha, né? Vocês vão assistir o vídeo só de uma leva, mas eu tô desde ontem, pessoal, fazendo esse reparo aqui. E bastante critério, obviamente, cuidado, né? Beleza, galera. Deu uma levantada nela aqui, porque ela tava afundando aqui. Eu coloquei um pedacinho de tijolo ali embaixo pra calçar. Aqui embaixo era um pedaço de madeira. Eu acho que ele apodreceu, né? Aqui eu já tirei aquele empeno que tinha ali, ó. Coloquei novamente. Colei aqui, ó. Fiz a emenda. Tudo perfeito, pessoal. Então, salvei, né? Quem vê o vídeo no início aí nem parece ali, pessoal, de longe aí, ó. E lógico, pessoal, eu dei muita sorte, né, pessoal, de ter encontrado esse pedaço aqui, ó. Lá no quintal do meu colega. Jogado lá, pessoal. Eu acho que ele tava guardando pra mim aquela coisa, né, pessoal. A sorte tem quem acredita nela. Eu tava atrás de uma napa. Eu fui primeiro numa tapeçaria. O cara não tinha um pedaço pra me vender. E aí eu acabei no comprar cola e fui conversar com o dono lá do material de construção. Pô, eu, Chico, eu tenho jogado aqui no quintal um pedaço. E eu fui lá, pessoal. E era esse pedaço que tava me esperando. Inclusive, sobrou bastante agora, ó. E aí, salvei uma piscina, né, pessoal. Ela queria se despedir de mim, mas eu não deixo, não. Sou teimoso. Então tá aí. Tô enchendo já. Mas finalizou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Aquaponia é isso, pessoal. É criatividade. É um trabalho muito gostoso. Ainda mais agora, pessoal. Nessa época de quarentena. Muitas pessoas, pessoal, entrando no meu canal e falando que tá começando aquaponia. Muitas pessoas lá no Instagram começando aquaponia em casa, né, aproveitando esse período aí. Aqui em Manaus mesmo, pessoal, uma quantidade grande de pessoas me procurando aí pra conseguir a levinha. E os primeiros passos na paponia e eu fico muito feliz em poder ajudar. Em poder transmitir essa técnica aí pra vocês e principalmente pras pessoas que estão começando. E sempre agradecendo a vocês todos aí que dão uma audiência no canal e que as pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp, no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, lá no grupo do Telegram. Vocês que fazem tudo isso, pessoal. Eu só tô aqui como um meio de unir vocês aí Brasil afora e até outros países que as pessoas entram no meu canal. Coloco lá em inglês, em espanhol, né, pessoal. E a gente vai conversando com muita gente aí. Beleza? Grande abraço, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha aí. Conta aí sua experiência aí. O que você já teve que fazer pra salvar alguma coisa aí na sua aquaponia. Muito obrigado a todos, pessoal. Deixa o like aí. Comenta o vídeo aí. Compartilha com os amigos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Marca o sininho. Não esquecendo que aqui na tela final eu vou deixar um playlist sobre essa minha piscina aqui. Desde quando eu comecei, pessoal. Fiz um playlist total dela aí. Vou colocar. Inclusive esse vídeo vai pro playlist, mas na tela final aqui vai estar os outros vídeos aí pra você ver aí. Quanto tempo que eu tô com essa piscina. Vai fazer quatro anos agora em setembro. Agosto, setembro, ela faz quatro anos comigo. Beleza? Obrigado, galera. Grande abraço. Até nosso próximo vídeo.